Olá pessoal, eu sou a Elenita Malta, coordenadora do Lutz Global. Queria dar a vocês as boas-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, a nossa vinheta! Gente, esse é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Lutz Global. Dessa vez, não é um Lutz falando e nem é um vídeo sobre ele. Mas é também sobre um tema importantíssimo na militância do Lutz Berger, que foi a questão da agricultura. Então, o vídeo vai falar sobre os agrotóxicos, vai fazer, na verdade, uma conscientização a respeito deles, dos perigos de se usar. E também vai abordar as alternativas, os tipos de agricultura alternativas ao modelo convencional. Nós vamos ver um episódio do programa Estação Ciência, feito pela Universidade de Brasília, o NB, em 1989. Vamos ter entrevistas muito importantes, como a do engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro, que foi amigo do Lutz Sem Vida. E ele vai fazer uma contextualização sobre os agroquímicos, muito interessante. Temos também uma entrevista com a engenheira agrônoma Glací Campos Alves, sobre os benefícios da agricultura ecológica. O vídeo também aborda a cooperativa Colmeia, que foi uma cooperativa muito importante de comercialização de alimentos orgânicos em Porto Alegre. Também vai ter reportagens com cientistas, com pesquisadores, que vão apresentar suas pesquisas sobre controle biológico. E, por fim, uma entrevista com o produtor, também com o agricultor. E ele vai contar como ele fez a conversão de uma agricultura convencional para a agricultura orgânica. Por final, gente, gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. É só clicar no botão Assinar Canal. Que temos os nossos vídeos ou na entrada do nosso canal. Isso é muito importante. Isso estimula o nosso trabalho, estimula a nossa equipe. Mas, mais do que isso, faz com que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos, aos nossos lançamentos. Que o YouTube divulgue cada vez mais a mensagem do Lutzenberger. Que eu acho que é muito necessário no contexto que nós estamos vivendo. Apesar de ele ter falado lá nos anos 70, 80, 90. Já ter falecido em 2002. Essa mensagem ainda é muito, muito importante para nós no contexto atual. Então, quanto mais pessoas puderem acessar essa mensagem, é bem importante. Então, se gostarem, por favor, cliquem em curtir, curtam, compartilhem com seus amigos, peçam para que se inscrevam. Enfim, quanto mais pessoas se inscreverem, mais a gente dissemina essa mensagem pelo meio ambiente. Certo, então? Vejam o vídeo, espero que gostem. E até a próxima. Bom dia. Você vai saber como surgiram os agrotóxicos e quais são os males que eles causam ao homem, aos animais e às plantas. Cada dia aumentam mais os casos de câncer. Nós sabemos que um grande número desses venenos são carcinogênicos, ou seja, formadores de câncer. Você vai conhecer também a experiência de um agricultor do sul do país que hoje produz morangos sem o uso de agrotóxicos. O homem semeia, colhe e vive da terra a milhares de pessoas. E sempre descobriu formas para retirar dela o seu melhor produto. Mas nos últimos 50 anos, um produto novo, químico, começou a ser usado pela agricultura mundial. O agrotóxico. O agrotóxico é um remédio que usa para combater pragas, combater insetos. O agrotóxico é um remédio que usa para combater pragas. O agrotóxico é um remédio que faz mais uma saúde. O produto que está usando aí para matar... Isso aqui não se exige, né? Só para matar a população. Agrotóxicos ou defensivos agrícolas são substâncias químicas, utilizadas no controle e erradicação de organismos biológicos, causadores e prejuízos na agricultura. Além de seu efeito direto sobre a planta, os agrotóxicos causam envenenamento do meio ambiente como um todo. Diminuição do sistema imunológico no ser humano, queda na taxa de nascimento dos animais e surgimento de plantas doentes. Mas foi na guerra que o homem usou primeiro os agentes químicos. O agrotóxico surge como um produto químico, oriundo do esforço bélico dos alemães na Primeira Guerra Mundial, procurando inventar uma arma mortífera para combater os soldados inimigos dele. Dentro dessa realidade, ele sintetiza o gás mostarda, que é uma imitação da essência de mostarda que existe na natureza. E é bastante cáustica. Esse gás mostarda vai causar problema seríssimo. E o homem vai conhecer uma das armas mais terroríficas, que é a arma química. Essa arma química, que o homem vai conhecer, vai ser fulminante para milhares e milhares de soldados ao mesmo tempo, ao sabor do vento. Então vai haver uma evolução, vai se tentar inventar máscara. Então vai se inventar o gás que entra pela pele, monta para o nariz, o gás que faz vomitar, o gás que já se torna um gás nervoso. No Vietnã, foi usado o chamado agente laranja, um herbicida que seta a plantação e é de fácil combustão. Imagens como estas foram mostradas pela televisão no mundo inteiro e são o registro da destruição que as armas químicas podem provocar. Em tempos e pasos, produtos químicos encontraram um novo promissor mercado, a agricultura. De repente, vai haver uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo e a agricultura vai deixar de ser uma agricultura preocupada em manter o equilíbrio para ser uma agricultura o mais desequilibrada, porque quanto mais desequilibrada, mais veneno ela precisa. O que acontece com o organismo humano quando ele gera um alimento tratado como atóxico? Hoje nós temos dúvidas atrozes. Por quê? Porque cada dia aumentam mais os casos de câncer. Nós sabemos que um grande número desses venenos são carcinogêneos, ou seja, formadores de câncer, um grande número deles são. Tóxicos para o fígado, provocadores de anomalia, nível de hormonas, são quase todos eles. Então, dentro dessa realidade é que a gente deve tomar o máximo de cuidado e lidar com essas substâncias como se fossem armas mesmas. Armas perigosas. E não se expor no nosso dia a dia a cada vez a quantidade mais crescente de produtos. Os efeitos agrotóxicos sobre as plantas e sobre a saúde do homem são tão graves que o governo norte-americano, assustado com os casos de contaminação e perda de lavouras, destilou para 89 uma verba de 5 bilhões de dólares para a fiscalização de agrotóxicos e de fertilizantes em todo o seu território. Na Alemanha, filmes como esse são apresentados regularmente, alertando os agricultores para o uso indevido dos pesticidas. Mas no Brasil não há ainda campanhas como esta. É só ligar à televisão e a gente pode constatar no horário nobre uma série de propagandas sobre defensivos agrícolas. Isso não seria um incentivo para a utilização não correta desse defensivo agrícolas? Eu digo o seguinte, toda a propaganda comercial pode ser muito construtiva sempre quando ela transmita mensagens sérias, honestas e não enganosas. Nesse sentido, também a indústria, através da própria Andef, estabeleceu a realização anual de um seminário de comunicação que visa fundamentalmente disciplinar a qualidade da propaganda comercial, principalmente na mídia eletrônica e na televisão. Qual o nível de negócios nesse segmento? O ano passado o volume atingiu 850 milhões de dólares em vendas no mercado interno, além de exportações, chegando próximo a outros 200 milhões de dólares. Esse ano esperamos um pequeno acréscimo. É possível, dependendo naturalmente das situações de clima e a chegada das chuvas, esperamos que, se atingida a terceira super-safra, possamos chegar a 900 milhões de dólares. Por que alguns defensivos agrícolas, proibidos nos Estados Unidos, são comercializados no Brasil? Não são comercializados no Brasil. Quando um produto é identificado como sendo um produto que causa algum problema de ordem toxicológica ou ambiental de difícil solução, os organismos internacionais que controlam esse tipo de atividade, através da coordenação da Organização Mundial da Saúde, que é um órgão vinculado à ONU, informam os demais países daquele evento, daquele acontecimento. A essas alturas, então, as empresas envolvidas automaticamente retiram esses produtos do mercado. Alguns números mostram uma dura verdade. O Brasil é o quarto consumidor mundial de agrotóxicos, 5% e meio de toda a produção mundial. Só de 64 a 79, o uso de pesticidas aumentou em 421%, enquanto a produção das 15 culturas principais do país aumentou apenas 4,9%. Só o estado de Paraná registrou, em 84, 2320 intoxicações e 144 mortes, resultado do uso de 20 milhões de quilos de agrotóxicos naquele ano. No próximo bloco, veja a alternativa natural para o agrotóxico, o controle biológico de pragas. FNAP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Neste domingo, a partir da natureza, há milhares de anos, o controle biológico de pragas mostra que sim. E o êxito das pesquisas realizadas no Brasil demonstra que esse é o melhor caminho para a agricultura. Como homem, as plantas começaram a se desenvolver na era mesozoica. Por não poderem se locomover e fugir dos perigos, elas desenvolveram um sistema imunológico externo. Uma planta saudável exala odores ou se camufla para se proteger de pragas. Respeitando esse sistema, os agrônomos redescobriram o controle biológico. Aquele que busca o controle biológico, ele procura eliminar as causas do erro na agricultura. Aquele que busca o controle químico, ele busca corrigir os efeitos. Qual é melhor? Corrigir o efeito ou eliminar as causas? O corrigir o efeito é uma escravidão. É uma dependência. O eliminar as causas é liberdade. Então, se eu conheço as forças da natureza, se eu procuro harmonizar as forças da natureza, eu estou evoluindo dentro da natureza. Aquela do carbonífero, do permiano, da era mesozoica, eu estou evoluindo com ela, porque eu faço parte de um organismo interligado. Vegetal, animal, atmosfera, reino mineral. É uma nova concepção de vida nesse planeta. Todos nós somos interdependentes. E dentro dessa interdependência, nós temos que evoluir para termos saúde. Porque senão nós vamos estar sempre doente. No Brasil, os estudos sobre controle biológico começaram há pouco mais de 10 anos. O objetivo era buscar no natureza o combate às pragas da lavoura. Uma dessas pragas mais terríveis é a do bicudo do agodeiro. Um besouro cuja fêmea coloca os ovos nos botões forais ou na maçã e no oridão. A proliferação do bicudo é absurda. Uma população inicial de 300 besouros pode se transformar em 60 dias num total de 27 milhões, que atacam o algodão 45 dias depois do plantio. As primeiras tentativas de se combater o bicudo esbarraram no problema. A larva fica protegida dentro da maçã do algodão. Também não foi encontrada ainda um inimigo natural eficaz. E a solução desenvolvida pela Embrapa para controlar a praga foi a de iluminar o besouro atraindo-o para uma armadilha. Nesta armadilha é colocada uma substância produzida no laboratório que atrai machos e fêmeas. No interior dela está um inseticida que é fatal para o bicudo. Para os técnicos da Embrapa, essa solução ainda não é a ideal, mas tem a vantagem de não prejudicar o algodão. Outra pesquisa realizada pela Embrapa é a que visa erradicar mosquitos sem o uso de inseticidas. Uma bactéria conhecida como bacilos esféricos foi desenvolvida em laboratório. Esta bactéria produz um veneno letal para a larva do mosquito. Os primeiros testes estão sendo feitos em uma supercada de Brasília. As bactérias são colocadas nos bueiros em alguns blocos e apartamentos, enquanto em outros blocos se usa inseticida comum. Nesta pesquisa nós estamos tentando avaliar a duração do efeito, não só a eficácia, como a duração desse efeito. Então hoje nós já estamos com 14 dias da primeira aplicação do bacilo e do inseticida. E nos blocos em que houve tratamento com o bacilo, nós estamos obtendo uma redução de acima de 95% em relação ao dia inicial, o dia que iniciou a pesquisa. Não estamos encontrando nem mosquito adulto, nem pulpas, que é o último estágio do desenvolvimento aquático. O outro vírus que está sendo purificado em laboratório é o DSGV, que combate a diapéa sacralis, conhecida como a broca da cana de açúcar. O vírus foi descoberto nos Estados Unidos pelo professor Otávio Henrique Pavão. Professor, como é que se deu a descoberta desse vírus? Esse vírus foi descoberto a partir de um levantamento feito em lagartas doentes no laboratório de patologia de inseto nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que os resultados foram excelentes e esse trabalho passou de uma fase de laboratório para uma fase de campo, rapidamente. O DSGV está sendo produzido nos laboratórios da Universidade de Campinas. O processo de purificação é simples. A broca da cana de açúcar contaminada com o vírus é colocada num criatório. Ali permanece até sete dias quando se dá a morte da praga. Depois de separadas, as lagartas são colocadas em sacos de meio quilo e congeladas até a sua purificação. Para o processo industrial, a separação dos tecidos dessas lagartas são feitas por centrífuga diferencial. Mas, aqui, em pequena escala, a gente coloca o passo material por uma tela para fazer a primeira separação dos tecidos da lagarta e do vírus. Após a coagem, a gente obteve uma solução livre de contaminantes que será quantificada para se obter a concentração ideal da solução para poder ser pulverizada em campo. Com base nos resultados de campo e no estágio de desenvolvimento da tecnologia de produção e purificação do vírus, a Agrogem resolveu passar isso para uma escala industrial e estamos começando a construir a nossa fábrica de vírus em Indaiatuba, São Paulo. Os últimos resultados de campo realizados pela usina da Barra, que é a maior usina do mundo, apontaram para uma redução de até 50% da praga com até duas aplicações do DSGV, que nós batizamos comercialmente de Diagem. Eu vejo hoje o Brasil nessa área com um grande potencial de competir a nível internacional com qualquer país e, inclusive, pode se pensar até no futuro, se o vírus ser produzido no Brasil, comercializado nos Estados Unidos através de uma companhia americana que, por exemplo, já tenha o registro para a venda de um produto biológico desse tipo. A seguir, a participação maior do brasileiro no controle do alimento que consome. Finap, 20 anos investindo na ciência melhor. Exigir um alimento não contaminado é um direito que ainda não está na Constituição, mas que diz respeito ao maior de todos os direitos, o direito à vida. Há dez anos, em Porto Alegre, um grupo de naturalistas e agrônomos começou uma experiência com o objetivo de levar a população a alimentos cultivados sem agrotóxicos ou adubos químicos. A experiência deu certo e essa cooperativa, a Colmeia, é um exemplo da união de pequenos agricultores que utilizam técnicas agrícolas que não precisam de sementes de laboratório ou qualquer outro tipo de implemento agrícola. O objetivo da cooperativa é uma efetiva melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos produtores que produzem para a cooperativa e nós temos um sítio onde produzimos ótimos frutas e grangeiros que são consumidos aqui pelos sócios da Colmeia, todos sem agrotóxicos. Enquanto você está comendo alguma coisa, algum produto, você não sabe de onde vem a procedência. E pelo menos aqui o pessoal nos informa que a procedência de onde vem é tratada com agrotóxicos. Eu compro, acho que há mais de cinco anos, só como ver tudo aqui. Você não sente diferença, não sabe? A qualidade é diferente? Sim, tem uma diferença entre a dureza, o gosto, o sabor é outro. E o sabor é um pouco mais caro, tá? Mas como eu sou vegetariana, cortei muitas coisas do supermercado, então está mais barato. Comer vegetais, sai mais barato. Cada agricultor possui uma cota a ser cumprida. A cota de alimentos é garantida e ninguém se preocupa em produzir em grande escala. Com isso, o trato com a terra se torna mais íntimo, existindo mesmo uma espécie de publicidade com ela. Nós consideramos que trabalhar com alimento é algo muito importante, porque é bem vital para o ser humano. Então nós consideramos assim como a textura ética. A gente se preocupar de onde vem esse alimento, como produzir esse alimento. Não apenas só pensando na saúde do homem, mas também pensando na saúde da natureza. Por isso que nós optamos pela agricultura ecológica e acreditamos em uma agricultura ecológica. A gente aqui se preocupa principalmente em regenerar o solo, e procurar todo o manejo possível de recuperação da matéria orgânica desse solo, e procurar também conhecer a planta individualmente, qual é a característica de uma planta, o sistema radicular, o sistema vegetativo, o ciclo dessa planta, e fazer as combinações ideais para que nós aqui busquemos o mais próximo possível do natural na vegetação. A vegetação normalmente não é só de uma espécie, não é só de uma família botânica. Normalmente ela tem várias espécies nativas. Então na agricultura ecológica, um princípio importante é exatamente misturar várias espécies, fazer uma policultura e não é uma agricultura como cana-de-açúcar, como fazer um equitado inteiro de alface. Então todo agricultor ecológico se preocupa com a associação de plantas, quer dizer, ter várias plantas na mesma área, e também conservar algumas plantas nativas, quer dizer, que pertencem àquele ambiente. Mas essa experiência não é só privilégio de Porto Alegre. Por todo o país, restaurantes e entrepostos naturais começam a frutificar. Uma das cidades que possui um grande número desses restaurantes é a Brasília. O que eu devia mais nessa alimentação foi a procura de um novo peso, não é? Sim, você sentiu bem melhor, não é? Porque eu sei que a pessoa que... O dono aqui, né? Que ele... Que ele cultiva na chácara dele e não tem esses produtos. E as donas de casa precisam também aprender a fazer as compras. Hoje em dia, as donas de casa, ela vai no supermercado, ela vê aquele senhor grande, vistoso, então ela compra aquilo, ela tem que dar preentes para aquilo. Quando ela deveria procurar aquele carro mais miudinho, mais feinha, aquele que realmente ele não cresceu muito, porque não tinha as químicas na terra para fazer ele crescer muito. E tem muito mais sabor. Eu procuro sempre investigar. Na verdade, isso aí é muito relativo, porque quem os vende, alega não tê-los, hein? Mas isso é muito relativo. Lidar com a vida requer cuidados especiais e muita paciência. Essa experiência é vivida por Elemar Jacob Smith. A terra de Elemar é trabalhada por sua família há 134 anos. Ele mesmo, até 5 anos atrás, utilizava agrotóxicos em sua plantação de morangos. Hoje em dia, esta técnica foi abandonada por ele, que prefere tratar a plantação com controle biológico. Uma técnica utilizada por seu bisavô. Isso pertence a nossos antepassados, né? Que eles também cultivavam sem essas maneiras, né? E nós fomos usando de novo o nosso velho sistema e dá para ver que, em seguida, mais daqui para o futuro vão conseguir, né? Tem alteração no sabor? Tem. Isso aí tem mais doce, tem cheiro bom, né? E a vizinhança toda, teus vizinhos aqui, eles usam agrotóxico? Todos eles usam, né? Deixa todo envergonhado, às vezes. Elemar fez questão de mostrar à nossa equipe a diferença entre a sua plantação de morangos tratada com controle biológico e a plantação de morangos de um de seus vizinhos tratada com agrotóxicos. Não compensa. A natureza traz o que nós precisamos, né? Ela tem possibilidade de trazer o que nós precisamos para nós sustentar, né? Alimento. Então, acharia melhor alertar os outros, né? Antes que é tarde demais, né? Eu acho que é tarde demais. Não convém fazer uma superprodução como, às vezes, acontece no mercado, né? Põe fora a mercadoria. Tem excesso de má qualidade, né? De cima de má qualidade. É um produto bonito e de má qualidade. De cima de má qualidade. De cima de má qualidade. Tchau, tchau.